A malvada acabou de me ligar Dizendo que comigo não quer mais ficar Que encontrou alguém melhor que eu Se esse cara então te faz feliz Se ele é o amor que você tanto quis Desejo boa sorte pra você Se por acaso ele te fazer chorar Se por acaso ele também te machucar Nem precisar gritar meu nome Se por acaso ele te fazer sofrer O tanto que eu tô sofrendo por você Nem precisar gritar meu nome Lembrar que um dia eu fui seu homem Pode chorar E faça-me o favor de me esquecer É com Francisco Rocha A malvada acabou de me ligar Dizendo que comigo não quer mais ficar Que encontrou alguém melhor que eu Se esse cara então te faz feliz Se ele é o amor que você tanto quis Desejo boa sorte pra você Se por acaso ele te fazer chorar Se por acaso ele também te machucar Nem precisar gritar meu nome Se por acaso ele te fazer sofrer O tanto que eu tô sofrendo por você Nem precisar gritar meu nome Se por acaso ele te fazer sofrer Se por acaso ele também te machucar Se por acaso ele também te machucar Nem precisar gritar meu nome Nem precisar gritar meu nome Nem lembrar que um dia eu fui seu homem Nem lembrar que um dia eu fui seu homem Pode me esquecer vai E nem lembrar que um dia eu fui seu homem Se por acaso ele também te cracking Obrigado.